E aí, tudo bom com você? Poxa, que legal poder te mandar esse abraço, esse alô aqui diretamente aqui da Floresta Encantada do Tigre da Noite. Sabe, há muito tempo eu queria te agradecer por esse convite. É sim, o convite que, porque quando você vem aqui, logicamente você já está me convidando para que eu também vá à sua página, ao seu site. E eu quero te agradecer por isso, quero te agradecer a presença, o carinho e o afeto que você tem para com a minha pessoa sempre visitando a Floresta do Tigre da Noite. O meu grande abraço, muita paz, muita saúde e volte sempre, porque a casa é sua. Fique à vontade. Tchau. 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 Tchau.